Será que aí pega de pé? Vamos ficar de pé pra ver, então. Ai, meu Deus. Aí chegou o meu momento. Aquela naquilonga. Ah, é verdade. Aqui tem esse problema. Rosa deixa a marca nas pessoas. É pior, né? A minha calça é a preta com a roca. Deixa eu te... Ah, não. Não, não. A Rosa tá fazendo um filme já aqui, né? Ah, a Rosa Guilhara. Aliás, tem que comprar um olhinho daquele. Eu tô alta hoje, né? Deixa eu ver. Eu vou tirar o sapato. Vou tirar? Vou. Pra não ficar mais alta. Ah, mas não tá. Mas se você tirar o sapato, você vai me humilhar, né? Porque eu não vou tirar o meio. Aí você vai me humilhar. Não humilho nada, minha. Agora a gente vai ficar nesse tamanho, eu acho. Não, ela tá me humilhando. Ai, pior, ficou do meu tamanho. Tá. Aqui, assim. Tá geladinha, minha mão tá mais velha. Deixa eu botar isso aqui. Quando o Lucas é ok, aqui. Não tem. Homem, eu não fico nervosa. Ah, eu não fico nervosa. Ai, eu fico nervosa. Eu vou sair com marca de batom vermelho daqui. Esse foi o nosso presente pra quem acompanhou o Prosa até aqui. Tá mais que isso, né? Agora acompanhando as nossas plataformas. E estamos todas borradas de batom. Estou realizada, gente. Ai, eu devo estar parecendo uma palhacinha agora. Mas tudo bem. Uma palhacinha feliz. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo agora. Agora... Não, não. E aí? A CIDADE NO BRASIL